1,9,9 1,9,9,9 2,0,3,1,6 3,0,3,E 8,0,3,6 5,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,1 Vamos ver como é que tá? Faltou a gente uma batalha. Mata ele! No meu filho, eu não pegue esse vídeo aí. Deixa camarada eu tô ouvindo na porrada. É, mano. Vai, não se liga, você tem que calar a boca, na mão. Não se liga, não se liga, não se liga, não se liga. Não, não se liga, não se liga, não se liga. Não, tá ligado? Não é morro. Vai ser você porque você não tem ideia. Corre pra imbecer o post-play de rodou. Esse bagulho é muito louco, se liga na parada. O Johnny vai chegar pra fazer a rima improvisada. Meu Tete um em cima do outro, pega outro. É que eu liguei a televisão, só pega tá fazendo pornô. Aí ele viu que tá querendo copiar. Então se liga, agora escuta o que eu vou te falar. Me enfrenta numa lei da gravidade. SF quer um querer só criar sua abertade. Esse bagulho é louco, pega a visão. Veja como é que o Johnny chega pra fazer a improvisação. Eu vou saber ser jogador com todo o respeito. Você que não pode porque vai tropeçar do seu peito. Esse bagulho é louco, pega a visão. Meu drama vai ter um pouco que pede o sucesso e a loma. Batulha é muito louco, o mundo chora Primeiro a voz que atropelou o vídeo Fala pra sua vez, a voz da senhora Esse maluco é o mesmo menor Ficou até triste, o M.C. vai poder rimar Não conseguiu acompanhar o vídeo Já chorei, tranquilo, puto, olha E no ensino Pela aí que é vibe de sangue Especi-se lá na causa É aqui É isso, é isso É isso, não é Eu tô dançando com minha sombra Vou te dizer, você é o contrário Você é mais preto que ela É ela que tá dançando com você E ela que tá dançando com a chama Deixa pra gente explicar Fica como é que eu nasci um pesado no bag Só pra te matar Até que você for inteligente Só vejo o cadastro do tênis Só se que ele é fluorescente Fazendo Johnny sem que te bater É inteligente Vou mandando sem caô Olha o tamanho do seu peço Que parece até a bonita polícia O cabelo é muito sério Pela visão 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 Direito de restante é de se lembra pra não virar nossa alegria Calma a igreja, filha Calma a igreja, filha Calma a igreja, filha Calma a igreja 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 Aí, eu sou de um cloro Mas uma rima explota Mas veja disse Johnny Ele é um dente na troca Se liga no meu copo, manda um improvisado Menor não tá levado Eu chego aqui contagiado Se fala com o mestre, deixa eu te falar Você vai fazer corrupto Fazendo a se matar Se liga no meu copo, eu chego aqui envolvendo Me está aqui pesado Eu venho por lutarendo Sabe por que eu sou sujeito homem Eu tô dozando a tua sombra Sobrando o pazinho Se liga no meu copo, eu vou deixar eu te falar Eu pego a celulade Eu chego para assimilar Você é muito bem, vai pra puta que pariu O cara pagando o jeito O jeito que eu destrói é do McChill Se liga no meu copo, eu vou deixar eu te falar Se liga no meu copo, eu vou deixar eu te falar Eu chego fazendo um freestyle Pronto aqui pra te matar Muito barulho para o final Sem mais de novo, mas quero saber Terceiro Para quem gosta mais da rima do MC Terceiro Merro pano Prim1 MELRO GO ACTEM всё CUTY É Terceiro 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 Não, quero saber, senhora … segura todos os murtons do baile porque o senhor É então que eu vou deixar uma pulona Se for terceiro, bota um beat pesado. E bota um beat pesado não. O cara vai botar um beat bolado. Vai, Drew. Tem esse flash aí, tá atrapalhando na formagem. Senda filmada ali. Dá pra aumentar a solução. O que é, Drew? Aí, meu mano, eu sigo te contando. Arrota o seu gente. Vão no filme que tu te valeu todo. Tu vai levar meu mano, deixa eu te falar. Minha parada é muito louca. Chegou o pai e vou deixar. Meu amor, deixa a gente ficar parada. Veja como o Johnny vem fazer a improvisada. Porque cê sabe malu que pra mim tu é espelho. Tem mil dente na boca. E você, tem mil repas do jogo. Espera pra te acompanhar. Eu não surri da minha bandeira, chego o pai e improvisar. Sabe por que? Tá um me desfereça. Eu, Johnny. Tu tem mil chips na cabeça. Vê já um maliceu pra matar. Essa já é uma dor que foi de brinde. E nos desenhos que o pai tava enxafado aí, será o brinde e foi de crise. Bavulha é muito bom, deixa eu te falar O que você vai passar no coragem, deixa eu te esplanar Sabe que eu vou botar o nome daquele senhor O meu país me perguntou, como existe O Bavulha é muito bom, deixa eu te falar Veja no Bavulha como que a prima tá forte Sua mãe como a rua é sem calor Tava com a mão a própria, eu não vou botar os potes que você cheirou O Bavulha é muito bom, deixa eu te falar Eu tô subindo, a barra da mão mexendo, vai improvisar Sua boca é boa, mas ela Chegou de 50, meu vídeo, acho que me levou de minha lata, fez aí dentro Beijo, beijão Beijo, beijão, mas ela faz a improvisação Ela é de novo, não com a puta Perdi no recorrente, mas eu não perdi Paulo, estou na pavulha Bavulha, não deixa eu te falar Eu penso em luta, nada a cura, chego pra entrevistar Sabe por que eu vou me ouvir? Olha, acho que eu vou sim a esse você E deixa a conta, não pense por ele Se dá pra gente aí, faz a improvisação Que a palavra, o Facebook, tu tá puto Só pode a toda preta, a gente vai entrar Fala, quem morreu, tá de luto? Rapaziada, terceiro round da grande vida